Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui os modos de economia de energia, aproveitando que o meu celular aqui está com 17% de bateria apenas, eu vou mostrar porque eu esqueci de mostrar isso no meu vídeo review, certo? Antes que vocês me perguntem, esse halo que vocês estão vendo aqui em volta da tela é por causa da película de vidro temperado que não adere adequadamente aqui nos cantos, por causa da tela ser discretamente arredondada. Bom, nós temos aqui na parte de cima os tails ou toggles, como preferirem chamar, deixa eu baixar um pouquinho a luminosidade, e temos aqui o modo de economia de energia e modo de ultra economia. Vamos entrar primeiro aqui na economia de energia. Aqui nós temos algumas outras informações, então vejam só ali, economiza a bateria desativando a resposta para a vibração e desligando a tela após 3 segundos ao invés de 10 segundos de quando as notificações são recebidas. Para economizar mais bateria, ative pelo menos uma das funções pertinentes abaixo. Nós temos aqui 4, uma para restringir o desempenho da CPU, impedindo que ela atinja a sua frequência máxima, um que reduza o brilho da tela, que é a parte que mais consome energia no aparelho, desligar as luzes de toque, então se eu clicar aqui, os botões capacitivos não acendem, ficam apagados. Desativar o GPS, o meu GPS fica desativado, então não há por que eu fazer isso. Saída de tela eu deixei ativado, eu desempenho no CPU também, isso porque eu ativo o modo de economia de energia quando a minha bateria fica muito baixa, para eu não ter que colocar logo o meu aparelho na tomada. Então, chegou ali aos 20% e eu ativei o modo de economia de energia para economizar um pouquinho mais. Posso adicionalmente restringir os dados do segundo plano, isso vai impedir de sincronização, por exemplo. Eu não costumo deixar ativado porque eu não deixo nada sincronizando, a não ser que eu queira, por meio aqui da opção de sincronizar. E eu posso acionar aqui a escala de cinza, então a tela fica assim, ela fica cinza. Como nós temos uma tela Quad HD, super colorida, deixando ela em escala de cinza, provavelmente vai consumir menos bateria. Esse é um modo que eu costumo ativar quando eu estou no escuro, de noite, perto de dormir. Isso aqui força menos a vista, dissipa menos o sono também. Então, eu ativo isso daqui normalmente quando eu estou lá na cama, querendo fazer alguma outra coisa de última hora, daí eu deixo nessa escala de cinza. Mas, além deste modo aqui, vamos sair desse modo. Vamos ativar o modo de escala de cinza. Isso aqui eu só utilizo em momentos específicos, não uso para economizar energia. Imagine que você esteja na mesma situação que eu. 16% de bateria. Falta um tempo ainda para você chegar em casa e conectar o aparelho. Não é o meu caso, eu já estou em casa. Basta você vir aqui no modo de ultra economia de energia. Vamos entrar aqui nas configurações dele para vocês verem. Ele vai transformar tudo em escala de cinza e vai restringir os aplicativos que você pode acessar. Então, vou ativá-lo aqui. Ele avisa aqui das informações. Eu vou ativar. Ele demora um pouquinho. É normal. Mas vejam que ele já me dá uma estimativa de 2.4 dias com os 16% de bateria que me restam. Então, é tempo e bateria mais que o suficiente para você chegar em casa. Ele demora um pouquinho, tanto para entrar como para sair. Como esse vídeo vai ficar bem curtinho, ainda vou dar mais duas dicas nele. Utilizando este mesmo vídeo. Pronto. Entramos no modo de ultra economia de energia. Aqui em cima nós temos as configurações. No caso, eu estou utilizando um aplicativo que obriga a utilizar a leitura de impressão digital quando a minha conexão de Wi-Fi aqui de casa não está conectada. Então, tem acesso aqui ao Wi-Fi, modo offline, redes móveis, local, sombrio. Eu consigo acessar alguns aplicativos. Posso remover os aplicativos que eu... Que eu... Coloquei, né? Então, eu posso remover aqui o Facebook, Google Plus, WhatsApp. Não posso remover mais nada. Aqueles três ali são permanentes. Eu posso adicionar outros, que são apenas estes que estão aqui. Então, WhatsApp. Twitter. Google Plus. Certo? Ficaram ali. Para você remover eles daqui, vem aqui em cima. Clique em remover e você vai poder tirá-los de lá. Quando você baixar aqui a barra de notificação, você vai ter só isso aqui. Aqui. Vai ter só esse aviso aqui. Para sair, ativar o modo de economia de energia. E desativar. Ele vai demorar um pouquinho de novo. E logo ele já vai sair desse modo aqui. Eu raramente utilizei esse modo de... De ultra... De ultra economia de energia. Não precisei ainda. Minha cidade é pequena, então... Para ir de qualquer ponto aqui até em casa é, no máximo, com trânsito, 15 minutos. Eu vou de uma ponta a outra cidade em 10 minutos, inclusive. É muito pequeno o lugar aqui. Né? Pronto. Saímos do modo de economia de energia. Certo? Aproveitando que o vídeo está curtinho, vou dar mais uma dica aqui, ó. Eu consigo ter todos os tails ou toggles, como vocês preferirem, aqui na minha barra de notificação. Estão todos aqui. Consigo pôr todos. Como? Pouca gente sabe disso também. Isso daqui eu faço desde o meu... Desde o meu Note 2, eu acho. Não, desde o meu Note... É, desde o Note 3. Né? Ó, vejam só. Estão todos ali. Como é que eu faço isso? Vamos tirar esse daqui, daqui, ó. Saiu. Preenchi todos ali. E agora? Como é que eu enfio outro? Como é que eu enfio esse último ali? Seleciono ele. Coloco entre dois, ó. Viram? Eu posso substituir. Posso introduzir entre um deles. Solto o dedo. Pronto. Estão todos ali. Né? Pouca gente sabe que dá para fazer isso aqui. Não sei se a Samsung deixou dessa forma para que nós possamos fazer dessa forma. Ou se isso aqui é uma falha de projeto do Android dela. Mas dá para ser feito dessa forma aqui. Certo? Outra dica que me perguntaram também. Agora o botão capacitivo aqui, ó. Na esquerda, ele é o botão de multitarefa. Como é que eu mudo o papel de parede? Como é que eu introduzo widgets aqui? Como é que eu acesso o que era antes acessado através do botão menu? Eu posso... Eu posso acessar aqui essa barra lateral. Clicar aí nos três pontinhos. Daí eu acesso os dados aqui. Né? Posso ainda fazer o movimento de pins. Ou posso ainda clicar em algum ponto. Imagine que você tenha... Eu vou adicionar mais um... Mais uma tela aqui. Imagine que você tenha alguma parte aqui da tela que esteja vazia. Clique ali. Segure o dedo. E você vai ter acesso... Ao que antigamente você acessava utilizando o botão menu. Aqui na configuração de início... Nós podemos desativar aqui o Flipboard. Né? O Flipboard Briefing. Então, ó. Eu tenho... Eu tenho uma... Um scroll. Uma transição contínua de telas. Não vou ter acesso ao Flipboard Briefing. Eu utilizo ele. Então, eu deixo desta forma. Né? Então, quando eu chego aqui, ó. Desenvolvido para cá. O Flipboard Briefing é acessado. Certo? Aqui ainda nessas configurações eu posso mudar o efeito de transição. Tem pilha de cartão. Tem rotação 3D. Eu até dá um preview do que acontece ali em cima. E posso desativar se eu quiser também. Eu gosto da pilha de cartões. Então, vou deixar ela aqui. Por aqui eu posso adicionar os widgets que eu quiser. Né? Né? E aqui em papel de parede. Posso substituir os papéis de parede. Eu tenho aqui o principal, tela de bloqueio e as duas coisas. Se eu quiser utilizar no mesmo papel de parede, na tela principal e na tela de bloqueio. Posso ainda escolher uma fotografia da minha galeria. Isso é bem legal. Eu acredito que das funcionalidades que eu poderia mostrar do Note 4 foram essas que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma segunda parte de um review. Do review que eu fiz inicialmente. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha. Compartilhem ele. E até o nosso próximo vídeo. Até lá.